Amigos, coisa linda! Um Bacu Pariseiro. Só que eu quero mostrar essa forma piramidal. Olha que planta maravilhosa, quando ela está em estado natural, já há muitos anos, então ela cria-se um tamanho com formato piramidal. Tem uma chachairu ali também que está nesse formato. Só que esse é o Bacu Pariseiro, já de uma idade bem avançada. E tem muita fruta. Olha, ele vai crescendo em forma piramidal. Eu tenho aqui também um frutífero que eu não estou conhecendo a princípio, mas está misturado o Bacu Pariseiro com a nona glaba. Esse é a nona glaba, araticundo brejo. E aqui é um Bacu Pariseiro. E algumas lixias, que é onde a gente faz a porquia. Então nós tiramos a porquia dessas matrizes de bengal. O bengal eu não gosto de trabalhar com a bengal. Eu trabalho com a Kuaimaipink, só que essa é uma bengal. Vou mostrar uma Kuaimaipink para vocês. Estou passando aqui nas lixieiras. E olha essa folhinha diferente aqui, que seria praticamente a Kuaimaipink. Ela está bem rebrotada essa daqui. Nós exploramos ela para tirar material e tiramos bastante material. E ela frutificou bastante. Agora ela está recuperando, pronta para fazer a porquia novamente. Eu queria mostrar uma chachairu ali, mas está meio longe. É um pé do jambo rosa. O jambo rosa ele produz pequenininho e bem baixinho. Isso é verdade. Eu já mostrei no canal aqui. É só procurar a jambo rosa aqui no canal. E ele está aí com 2 metros de altura. Só que olha o tamanho que ele atinge. Isso daqui com uns 20, 18 a 20 anos. Olha o tamanho. A gente tirava o material daqui também. Como eu já tenho mais próximo a oportunidade de tirar material, eu já tiro da minha matriz. Porque senão ela cresce demais, né? Mas olha que maravilha. E junto com a ceriguela também, que está precisando poda. Está precisando poda. Está muito grande, muito bruta. Está pegando num fio que passa aqui. E é isso daí. A cerola também. Essa variedade é muito boa. Ela é uma variedade amarela. E eu fiz enxerto há muito tempo atrás. Eu estou aqui para tirar material para fazer os clones para eu disponibilizar para vocês. Vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos. Está escurecendo, preciso ir.